Desafio Desafio E mais uma vez estamos no magnífico Parque Rural do Tambor Para um desafio que vai testar as capacidades rurais dos nossos atletas Num emocionante Rally Rural A primeira equipa apresenta-se de laranja e são O António A Diana A Filipa O Francisco E a Inês Juntos formam as Chitas Como adversários de peso temos estes atletas de azul O Afonso A Beatriz O Francisco O Miguel E o Miguel Juntos formam o relevado verdejante Os primeiros atletas a sair aos saltos dentro de sacos de batatas São o Francisco das Chitas e o Miguel do relevado verdejante Terminam praticamente empatados Mas nos pneus o Francisco ganha alguns segundos de avanço No entanto, quando chega ao carrinho da mina Tem dificuldade em encarrilhar e fica preso O Miguel recupera o atraso Mas depois é ele quem fica preso E o Francisco acaba por tocar o chocalho primeiro O António já está lá ao fundo a puxar o saco Enquanto o Miguel tenta desbloquear o carrinho O António termina a primeira parte Enquanto o segundo Miguel ainda está a vestir o saco O Miguel é rápido e recupera algum atraso Mas mesmo assim, o António toca o chocalho primeiro O Miguel ficou encalhado E as Chitas continuam na frente com a Filipa já a vestir o saco A Filipa saltita até ao final da prova do saco E corre para os pneus Tem uma ligeira derrapagem nos pneus e quase cai Mas chega aos carrinhos onde ainda está o Miguel Que finalmente conseguiu desencarrilhar A Filipa toca o chocalho E apesar de a Beatriz já ir a meio caminho Vai perseguida de perto pela Diana Rápido Beatriz, as Chitas levam um atleta de avanço A Beatriz atravessa os pneus sem dificuldade E o carrinho da mina também não causa problemas É seguida de perto pela Diana Mas consegue terminar em primeiro e dar a vez ao Afonso Ao lado do Afonso está a Inês Que ouve o chocalho para a sua equipa E também puxou o saco o mais depressa que pode Rápido Afonso As Chitas já vão no último atleta O Afonso passa os pneus com muita velocidade Mas a Inês apesar da comissão que a sarapilheira faz nas pernas Está determinada em apanhá-lo O Afonso senta-se no carrinho E consegue tocar o chocalho no momento em que a Inês chega ao início deste trio O Francisco puxa o saco com rapidez Mas a Inês está mesmo quase a terminar a sua prova A Inês toca o chocalho e dá a vitória às Chitas O Francisco sabe que a sua equipa perdeu Mas como o bom desportista que é Leva a prova até ao fim Veste o saco Salta Despe o saco Saltita de pneu em pneu Senta-se no carrinho Puxa a corda Toca o chocalho E rebola para o lado O relevado verdejante ganhou na semana anterior Mas hoje a vitória foi para as Chitas Sendo assim temos As Chitas 1 Relevado verdejante 1 Parabéns e até para a semana Tchau